Será relativamente fácil? Há boas expectativas quanto a passagem para a passagem de seguida? Sim, nós sabemos que para passar para a próxima fase teríamos de ganhar pelo menos um jogo. Sabemos que esta equipa do Zimbábue seria a partida a equipa mais... não é fácil, mas a equipa mais acessível, podíamos ter o jogo mais facilitado e conseguimos cumprir o objetivo que era a vitória. Agora vamos esperar para ver o resto dos resultados do grupo. De qualquer forma, como é que está a decorrer esta experiência? Assim, para a nossa... Como é a primeira vez, tem sido uma novidade para nós, mas acho que tem corrido muito bem, temos tido apoio dos nossos treinadores, da nossa federação, acho que está a correr muito bem. E relativamente à prestação dos teus colegas, das outras dúvidas... Então eu quero aproveitar para parabenizar a dúvida, Jorge Graça e Arto Rezende, que fizeram um excelente trabalho, que se qualificaram para o quadro principal, uma tarefa muito difícil, tiveram jogos muito difíceis, mas estão de parabéns. Por resto, também quero dizer que a prestação das raparigas foi mais curta, mas mesmo assim, estão de parabéns, entraram no Mundial, eram o seu melhor e representaram o seu país dignamente. Então, eu quero dizer o que está acontecendo. O bem, os caras querem aparecer todos, agora o querem aparecer todos. Um duque! É um manado pequeno! Eu quero dizer também!